Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim. Boa tarde, André. Meu amigo mais próximo da faculdade é meio afim de mim e eu namoro. Eu sei que nunca trairia meu namorado. Não quero me distanciar desse amigo meu. Não sei o que fazer, me ajuda. Minha querida, não, 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 isso aqui não dá certo. Ah, ele é meio afim de mim. Ó, isso aqui não dá certo. Ah, mas eu sei que eu nunca trairia meu namorado, André. Sim, meu bem, eu sei disso. Só que o que acontece? Você vai ficar com esse pensamento do tipo. Não, eu não quero me afastar porque ele é muito amigo meu, então eu não quero. Na verdade, meu bem, é muitas vezes, não estou dizendo categoricamente, é. Em muitos casos, em muitas vezes, é, na verdade, o seu ego falando mais alto. Queira ou não, esse amigo seu, que você agora sabe que ele é afim de você, ele infla o seu ego. Você vê o jeito que ele fica te olhando, você vê que ele quer fazer as coisas pra você, você vê que ele, na hora do intervalo, ele quer comprar um chocolate pra você, ele quer... Então, isso, e queira ou não, sabe, isso, gente, ser humano. Ser humano gosta de se sentir amado, desejado. Gosta. É do ser humano isso. Só que, muitas vezes, tá vendo? Eu tenho que saber colocar as coisas nos seus devidos lugares, enxergar e assim, ok, é meio que instintivo. É do ser humano gostar de ser desejado, gostar... Mas eu não posso dar vazão a isso. Se eu der vazão a isso, posso comprometer o meu namoro. Por quê? Ah, não, mas eu nunca vou trair meu namorado. Sim, mas amanhã, sabe o que pode acontecer? Além dele estar afim de mim e ficar cada vez mais... Então, quer dizer, ele também não tá vivendo a vida dele. Porque ele tá preso a mim. Então, além disso, amanhã, isso vai aumentando. Porque eu vejo o tanto que ele faz pra mim, não sei o quê. Vez ou outra, ele joga alguma brincadeirinha na brincadeira, mas fala. É, porque se você me desse uma chance, você ia ver só. Vez ou outra, vai vir esse tipo de brincadeira, porque vem... Ah, mas é porque você não me beijou ainda. Porque se você me beijasse, você ia ver o que é um beijo. Então, vez ou outra, vem essas brincadeiras. Até que pode chegar um momento que, sabe o que que acontece? Ele pode nunca falar pra você que ele fica com alguém, que ele sai com alguém. Porque ele não quer que você pense que ele tá ficando com alguém. E talvez ele realmente nem fique. Que é o que eu tô dizendo. Ele para a vida dele. Ele começa a viver, sabe, só pensando nisso, em você. Final de semana, pra ele, é uma tortura. Porque final de semana, ele sabe que você tá com seu namorado. Vocês não vão se ver na faculdade. Então, final de semana, pra ele, se torna uma tortura. Só que, vamos imaginar que ele continue gostando, querendo você. Só que aí, chega num ponto que ele fala, não, preciso viver minha vida. E aí, ele fica com uma menina. E aí, no final de semana, ele fica com uma menina, tal. E aí, na segunda-feira, ele chega e comenta com você. Ah, eu fiquei com uma menina esse final de semana, tal. Nossa, isso aqui, né? Comenta. E aí, quando você menos percebe, sabe o que que tá acontecendo? Você está com ciúmes. Você tá vendo o grosope que pode começar a virar? Por causa de uma coisa aparentemente tão inocentinha. Não, eu sei que eu nunca vou trair meu namorado. Meu amigo tá afim de mim. Mas eu também não quero me distanciar dele. Olha, meu anjo, tem determinadas coisas que a gente precisa enxergar, perceber e falar. Às vezes, eu chegar e conversar com meu amigo, por exemplo, e falar assim pra ele. Olha, você tá afim de mim. Eu namoro. Eu nunca vou trair meu namorado. Então, eu acredito que seja melhor a gente ficar afastado. Sabe por quê? Assim, eu não vou realmente trair meu namorado. Mas você precisa viver sua vida. E se a gente continuar, sabe, mantendo amizade e tal, vai dar uma ideia errada pra você. E eu não quero que você fique prisioneiro nisso. Que você pense que um dia a gente vai ter chance. Porque isso não vai acontecer. Então, até por respeito ao meu namorado também, já que você é afim de mim. É melhor realmente a gente se distanciar e tal. Porque eu acho que vai ser melhor pra você. Você vai poder seguir sua vida em paz e tal. E eu jamais quero que você fique iludido. E vai ser melhor também. Porque assim, se meu namorado também ficar sabendo que você é afim de mim. Vai ficar uma situação estranha. Vai ficar uma situação chata. Então, tá vendo, minha querida? Esse tipo de diálogo, que é um diálogo, ó, de altíssimo nível, faria toda a diferença numa situação dessa. Faria diferença pra você, faria diferença pra ele. E assim, evitaria essas coisinhas que, aparentemente, tá vendo, parece que não vão acontecer. Parece que é algo super de boa. Parece que vai ser algo super tranquilo. E depois da BO. Então, eu acredito que seria o melhor caminho. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise que eu vou fazer do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.